Fala aí galera, quem fala com vocês é Maurício, trazendo mais um vídeo para o canal, novamente aqui no Minecraft, para continuar a história aqui do Devorador de Sonhos, no episódio anterior eu fiz a colheita ali das flores, né? Vamos avançar na história aqui, vamos ver o que a história nos aguarda, acabamos de entregar as flores para o Alquimista e mandou ir para a cidade, então vamos lá. Ih caramba, inimigos. Vamos ver que essa espada aqui que não faz o ferrado, não vai matar os caras com o chave aqui. Já terminou. Aê! Vamos ver o baú. Vamos também. Mais um ouro. Mais um barra. O carão, furando, são fácil e tão melhor. Mais um ouro, entendeu? São fácil. Vamos embora. Desde a floresta eu vou, feliz e contente. E o mais um vídeo. Ah, tem um aqui do nosso vídeo. Certo. Ui, eu vou pular. Ui, eu vou pular. E o mais um vídeo. Ah, tem um aqui do nosso vídeo. Certo. Bota, bota, bota. Ah, bota, 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 bota. Bota, 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 bota. Ae! A espada já está acabando. Matei, matei. Não importa. Brandinho. Ah! Cidade! Bora! Cidade poderosa. Vamos lá. Faço um fosso aqui, cara. Isso sim que é um fosso. Nossa! Para não cair aí. Vamos dar uma olhada por aqui. Nossa! Está bem construído, hein? Que fosso cavado aqui. Não tem como atravessar do outro jeito, né? Só por aqui. Muito legal. Vamos lá. Soldado. Alto. Ninguém pode entrar nas portões da cidade. Por que não? A floresta é cheia de bandidos. Não quero que nenhum atravesse os portões. Por favor, é urgente. Deixe-me entrar. Eu temo que não seja possível. Existe um jeito convencido ao entrar? Existe um grupo de bandidos que podem olhar esse caminho. Onde eu os encontro? O seu acampamento é localizado em algum lugar a oeste da floresta. É território com bandeiras pretas. Fala. Mate o líder e talvez pegue algum dinheiro e talvez deixe você entrar. Ah! Matá-lo? É. Você vai conseguir. Ai, ai, ai. Tem que matar o líder dos bandidos, né? Ele diz que fica a oeste? Leste? Opa! A gente tem um negócio. East-West. Ah, é. Vamos dar uma olhadinha aqui no negócio. É East. East. East é pra lá. Vamos lá. Ela fica pra cá. A gente fica a floresta. Vamos comer mais um pouquinho pra não passar fogo. Agora aqui não tem nada. É uma montanha aqui, né? Não deve chegar por ali. Aqueles que tem que entrar na floresta. Vamos entrar na floresta. Vamos entrar no meio do mar. Opa! 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 Tem um caminho aqui, ó. Tem um caminho. Floresta preta. Floresta preta. Achou. Estamos seguindo o caminho correto. Opa! Inimigo, inimigo, inimigo. 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 Mercador. Tem um cara aqui fazendo dinheiro. Aí ele troca o ouro, ó. Uma espada de ferro. Eu tenho uma espada de ferro? Eu tenho uma espada de plantio. de ferro. Ah, tá. Tá bom. Não vou pegar nada. Espada de pedra aqui. Mas eu tenho uma espada de ferro ali, de reserva ali, que faz isso aqui. Não vou pegar nada. Opa! O acampamento dos bandidos. Ah! O esconderijo dos bandidos. Uma torre. Opa! Olha aí, um bandido. Opa! 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 É morrindo. Opa! Foi morto por zumbi. Opa! Não, pouco. Opa! 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 Como os bandidos miseráveis. Ouro, arco e flecha, arco. Ouro, arco. E bando de hipnotes, ouro, arco. Mensagem para o grupo. Rosas são vermelhas e o último é azul. Eu odeio todos os de vocês. É? Pelo menos rima, né? Olha só. O cara é um poeta. O poeta. Ah, o baú da neta. É, tem que procurar todos os negócios aqui. Mais um plano de novo. Chave para o grupo. Ah, ah. Ah, vocês são todos verdes com envio. É claro que eu peguei a maior parte. Eu estou com medo do nosso próprio lugar. Ah, propósito. Eu odeio verde. Parece que tem um enigma aí com cores, né? Era, era rosas vermelhas. Era, o último é azul. E, deixa eu ver. E, eu odeio verde. O que significa, não faço nem ideia. Ah, sabia que tinha pegadinha aqui. Ah, não, não, não. Todos não, todos não. Caramba. 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 Ah, de carne. Nossa. Essa foi. Só foi foda. Uma chapinha. Uma chapinha. Vai ficar. Não tem nada. Olha o quanto ouro. Espada de ferro. Flechas, flechas, flechas. Olha o queijo peitoral. Vamos ver o... Enventar aquele queijo peitoral. Está quase no final. Esse é um peitoral de cópio, né? E esse... Ah, e droga, droga. Ai, meu. Caramba. E aí, eu morri. Morri. Caramba. Eles me pegaram e encurralaram, hein? Eu vou me equipar aqui. Eu acho que eu tirei o peitoral, né? Peitoral de cópio de magra. Ai, o pedinho também eu não tenho mais. Vou voar. Mais um gato aqui, hoje. Caramba. Ó, mais um gato aqui, hoje. Mais um gato aqui, hoje eu acho que nem gato, né? Última mensagem. Para decifrar o código, lembre-se que o segundo é na cor do sangue. Assinado o chefe. Ah, ali estão os códigos do limão. Eu vou continuar aqui, vamos ver o que tem para mim. Ah, tem um bicho ali. Tem um bicho ali. Morreu. Tem um bicho ali. E aí, o calabouço tem gente que morre, por exemplo. Ah, aqui, ó. Ah, 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 ah. Para isso, tem o... Ah, 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 ah. Falei? O último... Anotação, vamos ver. Eu trabalho hoje Há um bom tempo que eu não vejo Tanto ouro Para celebrar eu mudei a senha Dois slots São na cor do ouro Opa Espera aí Espera aí O segundo O segundo É a cor do sangue vermelho É né A cor do segundo é a cor do sangue O que mais Eu odeio verde Não adianta muito O último O último é azul O último é azul O último é azul E esse daqui é A cor do ouro Tem dois na cor do ouro O último é azul O último é azul O último é azul Ae Duas portas Estou vendo Baús Vamos pegar os baús O último é azul O último é azul A cor da cor do sangue O último é azul A cor do sangue a peitoral e uma espada de respeito agora sim agora sim agora o peitoral aqui espada de respeito espada de ouro vamos lá vamos lá olha lá o bíblio é um mini-min cara é um mini-min é o boss é o boss bandit leader oh caramba o bicho está invocado cara eu não estou vendo o desgastado o canto invisível bateu o chefe o bicho está invisível tem que retornar cidade ah beleza veio automático cara eu enfrentei o mini-min cara o inimigo lá do do como é que é do Austin Powers muito bem vamos falar com o guarda agora tem que deixar o peito passar não linchendo a porrada a espada você fez não acredito que você tenha retornado vivo agora eu vou sair do seu caminho abro o pacote pelo senhor muito bem olha só poderoso poderoso vamos abrir aqui dentro da das casas no arro ouro espada de ferro espada de ferro espada de ferro eu vou deixar para trás depois eu vou deixar para trás esse esporte que eu não sei que eu vou deixar para trás casco d'água cúnica de couro eu vou deixar para trás cálcio você vai achar até o leão vou tirar esses trascos aqui esses trascos aqui eu quero ficar super a força mas realmente eu não não estava usando só um pouco um espaço aqui ouro pão a chia veônica fora espada de ferro espada de ferro e eu acho que esses dois aqui eu vou tirar fora caso eu precise eu volto aqui uma hora então eu vou trocar de espada e o Elmo também acho que eu vou tirar fora também caso eu precise eu volto aqui então eu vou dar uma saqueada aqui aqui embaixo, nas caixas, aqui, não vê? de duro toca a trica aí, sim, vou... é um inferno, um pão um pouquinho de pastrão eu acho que a música é algo que tem que virar claro, eu acho que a música é um pouco certinho é um frase Vamos lá, vamos alcançar, chega de explorar essas casas também, não deve ter tanto Tanto item como assim, não esquece que a gente suba até o segundo anão, não vou subir Eu tenho que achar a casa do mago, opa, aqui tem uma árvore esquisita Não, não tem nada? Ah, não Ah, para onde? Vamos lá na história Opa, torre do mago, ah, finalmente eu cheguei E corte para cima, pode cortar 30 nois Com certeza aqui é a casa do mago Puxinho de altura Mais uma espada Mais uma opção No primeiro andar Aí Não sabia que eu estava me procurando Eu sentia a presença do poder das trevas Significa que o devorador de sonhos é real? Sim Sua vida está em grande perigo O que quer dizer? Cada demônio Cada vez que o demônio devora um sonho Ele se torna mais forte Tão forte Para um dia te matar O que? Após matá-lo Procura por outra presa O devorador de sonhos pode ser parado antes disso Tanto se torne poderoso É... Mas existe um jeito É... Came from... Only... É... Coletando a demon screw O que é uma demon screw? Como é que eu achando? É... Infelizmente Os magos destruíram tempos atrás É... Tem que coletar 3 peças É... É... Separado por essas terras São... São... Difícil Com certeza Não é fácil Eu localizei a primeira Está... Escondida dentro da Libraria... Biblioteca proibida É... Biblioteca real oeste daqui É... Mas tem que passar por uma Uma espécie de senha Existem pistas dentro É... Obrigado Boa sorte Ah... Boa sorte Vai precisar Eu vou encerrar o vídeo por aqui Olha só Já tô meio douradinho Tô, ó 浸o demais E daí no próximo vídeo Eu continuo É... Mostrando ai Como é que vai ser a aventura Lá dentro dessa Biblioteca proibida Falou então, até a próxima, valeu!